Afinal de contas, meu amigo, qual que é o nível de popularidade do presidente Jair Bolsonaro? Quer dizer, qual que é a parcela da população que considera o governo ótimo ou bom, regular, ruim ou péssimo? Hoje, eu vou te mostrar o grau de apoio ao Bolsonaro e revelar qual que é a nossa previsão para esse apoio, ou a falta dele, para os próximos 30 dias. Vem com a gente, que eu vou te explicar tudo direitinho neste vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Jota. Eu sou o Fernando Melo, cofundador do Jota e diretor do Jota Labos, que é o nosso laboratório de ciência de dados aqui no Jota. E hoje, eu estou aqui com vocês para iniciar o nosso novo parque, risco calculado. Aqui no Jota, nós desenvolvemos um modelo estatístico para juntar em um só cálculo as diferentes pesquisas de opinião pública, desde o governo Sarnay, lá na década de 1980. Dessa forma, conseguimos não apenas comparar os diferentes presidentes, como também saber muito mais precisão, o bom popular é aquele político que ocupa a cadeira presidencial. Todo mês, nossa equipe de analistas de dados e cientistas políticos prepara para você uma análise progiativa sobre as instituições brasileiras. Com risco calculado, mas também sempre, sempre mesmo, apresentando previsões para o próximo mês. Que tal calcular os riscos para a sua empresa ou a gente? Mas, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e ativar aquele sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não percam o risco calculado. Vamos divulgar muitos outros vídeos que ajudarão você e a sua empresa a diminuir as incertezas. Nossos dados mostram que, de janeiro de 2019 até agora, os principais institutos de pesquisa do país já divulgaram mais de 200 levantamentos, medidas, a taxa de aprovação do governo e outros muitos temas de interesse nacional. Isso dá uma média de uma pesquisa a cada quatro dias. Não é pouca coisa, não. As pesquisas têm suas variações aleatórias, naturais na estatística, mas também variações não capturadas pela famosa margem de erro. Esses erros não capturados pela margem de erro ocorrem por diferenças de métodos, por exemplo, ligou por telefone, fez por computador, foi presencial e também confiabilidade nos institutos. A melhor forma de lidar com tantas variações é criar um modelo estatístico que agrega os resultados das diferentes pesquisas. Aqui no Jota, nós usamos um modelo de propriedade para a agregação desses resultados. Pense assim. A gente tem várias pesquisas divulgadas em datas diferentes e por institutos diferentes, e cada uma delas representa um pontinho aqui na sua tela. Nós queremos achar as linhas que capturam melhor essa tendência de subida ou descida da aprovação, da desaprovação, etc. Também divulgamos o intervalo de credibilidade, aquela banda de valores sobre o que estamos tentando prever. Parecido com uma margem de erro. Pelo modelo, há 95% de confiança que o valor divulgado pelo agregador esteja naquele intervalo de credibilidade. Para deixar bem claro e ajudar a evitar aqueles comentários raiposos. Nosso modelo não é uma pesquisa de opinião com a população, mas uma forma de juntar todas as pesquisas divulgadas e achar uma tendência bem mais confiável. Sabe aquele seu tio ou tia que, amigo ou amiga, fica gritando contra pesquisas, dizendo que elas são mentirosas ou enviesadas, só porque os números não batem com aquilo que ele ou ela acreditam? A ideia de agregar as pesquisas é justamente pegar tendências gerais que não dependem de um resultado ou de outro, de um instituto ou de outro. Se você quiser saber mais sobre pesquisas de opinião pública, aqui nós temos um vídeo com um bate-papo com um dos maiores especialistas de pesquisas do mundo. Ele é brasileiro, viu? O vídeo pode te ajudar a não perder a cabeça naquelas discussões com os amigos ou parentes. Atualmente, nosso agregador de popularidade mostra que 49,8% da população atribui nota negativa, ruim ou péssima, ao governo do presidente Jair Bolsonaro. 26,5% da população atribui avaliação positiva, bom ou ótimo, ao presidente. Outros 21,6% atribuem nota regular ao governo. Esse gráfico aqui, que é divulgado com exclusividade aos clientes J-PRO-Poder, todas as semanas, mostra os valores atuais e os intervalos de credibilidade do nosso modelo de agregação. A previsão do J-PRO-Poder para os próximos 30 dias é a seguinte. A taxa de avaliação negativa do Bolsonaro vai ficar entre 45% e 53%. A avaliação positiva do Bolsonaro vai ficar entre 22% e 30%. E os que consideram o governo regular vai ficar entre 18% e 26%. Claro que esses números podem sofrer alocações mais bruscas. Afinal, pode haver algum fato novo político muito relevante. Mas nossa aposta é essa que eu acabei de dizer. Encobrem no próximo vídeo se acertamos ou erramos. Ou então, deixe seu comentário aqui embaixo. O J também faz um agregador de dados para as eleições. Em 2018, nosso modelo chegou mais próximo dos resultados reais das urnas do que qualquer instituto individualizado. Foi menos de 0,3 pontos percentuais de diferença, como você pode ver aqui. Em breve, nós vamos lançar nosso modelo para as eleições de 2022. Fiquem ligados! Embora os números atuais do agregamento sejam bastante negativos para o governo, com quase 50% da população achando o governo ruim ou péssimo, os cálculos da equipe de cientistas do J revelam estagnação da taxa de reprovação em torno dos 49% e 50% durante todo o mês de maio. Isso pode ser uma boa notícia para o Palácio do Planalto, permitindo a leitura de que o pior já passou sobre essa tendência recente de deterioração da imagem do presidente. Veja, Bolsonaro mantém altas taxas de rejeição desde o primeiro ano de governo. Como mostramos aqui, já em 2019, ele teve o pior ano de aprovação desde Fernando Collor de Mello. Mesmo assim, o presidente mantém uma base fiel de apoio e conta com ela para sua sustentação política. Ainda há muita água para rolar nos próximos meses, mas fiquem tranquilos que vamos trazer números novos aqui no Risco Calculado. Quer saber mais sobre as nossas análises quantitativas feitas com as ferramentas de dados do J? Solicite uma demonstração neste link que está aqui na tela, ou então aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo Risco Calculado. Forte abraço!